Oi galera, para tudo, por assistir o vídeo de hoje. Gente, nós estamos escutando o barulho de cachorro. Barulho de cachorro e de bebê. Fica aqui, Ted. Nós estamos escutando o barulho de cachorro e de bebê. Segura aqui para gravar, vai. Você ganha muito? Muito mais. Gente, eu vou contar para vocês agora. Para de graça. Olha, aponta aqui para mim. Gente, agora eu vou contar para vocês. Sexta-feira, eu fui na feira. Não é que o idiota. Foi tossir, ele peidou. Mas deu um peido. Deu um peido que você já estava lá na China. E começou. Muito engraçado, viu? É. Deu um peido que você vai. Toma só, o celular finito. Vamos lá, gente. Vamos lá. O celular finito. Tá. Coloca o chinelo, nós vamos ficar por aqui mesmo, viu? Vai que um cachorro aparece, vai entrar na barraga. Deixa você ir para fora. A vá. A vá é mesmo. Olha, os barulhos estavam por aqui. Olha, aqui. O Felipe, eu vou te dar uma paladão aí. Ai. Ô, Felipe, tá louco, é? Dói meu pé quando eu penso no chão. Sim, eu não tenho. Deixa eu ver. Ai. Felipe, isso era possível. O quê? Caralho de graça. Agora que a gente saiu da barraga, parou de latir, ó. Escuta. Tava um forfé. Nossa, gente, eu tô com medo. Tô com medo aqui. Fica aí, Felipe. Fica aí, Felipe. Deixa eu ver. Gente, ali, ó. Onde que nós gravamos, devemos os estudos aqui com o cachorro. Lá em cima. E, às vezes, os cachorros estão aqui na casa. Não sei se tá passando. Então, vamos descer, né? Tô, Felipe. Nossa, eu vou deixar ele pra fora, gente. Olha o que ele quer ir. Onde que você tava indo, Felipe? Essa aqui tá? Já fui pegando o celular, né? Não tá. Felipe, na verdade, que tava um forfé. Forfé mesmo. Tô. Tá. Gente, nós escutávamos muita coisa. Do cachorro latino. E outro cachorro parecia que tava perto. Então, a gente falou só. Não vamos sair daqui, não, né? Vamos gravar um vídeo. Às vezes, se vocês verem um cachorro, coloca aqui, ó. Eu vi um cachorro, gente. Porque é muito importante pra mim. Olha lá. Olha lá. Voltou pra barranca. Voltou pra barranca. Gente, aqui, ó. Vocês podem nem ver. Às vezes, tem uma cobrinha ali. Né, né? Gente, aquela casa. Dizem que é a nossa morna, ó. Agora tá focando que eu saio, né? Foca. Tá vendo? Ela faz barulho de criança chorando, né? O que eu falei pra não tá aqui pra... Fazer da poema. Faz. Ó, gente. Foi por aqui, ó. Tá gravando ali. Naquela ali. Tá? E, gente... O que a gente faz? Olha lá. Vocês escutam saco? Peraí. Gente, não sei se vocês escutaram. Um saco arrastando pela casa. Eu falo... Só que tá me sobrado. Não acredita. Né? E outra. Ontem... Eu tava jogando... Minicraft. É meia-noite. Eu ia ficar acordado até as três da manhã pra jogar. Fazer night. Ver o que que acontece, né? Vou matar um pouco as três da manhã. Gente, o vídeo vai ficar por aqui. Tchau. O Dorminhoco voltou. Quer ver? Olha lá o Dorminhoco. Olha o Dorminhoco. Para.